Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, dois encontros. Fala que essa menina que você arrancou dos meus braços... E ela... De tirar o fôlego. Eu vim até aqui pra te agradecer, porque se não fosse por você, hoje eu não teria coragem pra acabar com você, seu infeliz. Nesta segunda, 5h15 da tarde, são as últimas semanas de... O que a vida me roubou. Tchau, tchau.